Quando um soldado raso canadense entra sozinho em uma cidade ocupada por alemães na Holanda, ele tenta convencer os nazistas de que eles estão cercados, criando um tumulto. Se ele conseguir localizar a resistência holandesa, espera proteger as vidas dos civis nos últimos dias da guerra. Em 6 de junho de 1944, forças aliadas finalmente desembarcam tropas na Normandia para abrir a frente ocidental. Mas nazistas fanáticos e obstinados continuam a lutar ferozmente pela sobrevivência. O dia D foi uma batalha. Eles ainda precisam ganhar a guerra. Hitler. O confronto final. Primavera selvagem. 24 de junho de 1944. 18 dias após o dia D. Normandia, França. O soldado raso canadense Léo Major e três outros soldados do Le Régiment de la Soudière se movem silenciosamente pelo interior da França. Sua patrulha observa linhas inimigas em um aeródromo perto da cidade de Korn. Enquanto o Major e seu colega, o soldado Larry Cassie, avaliam a aproximação a Carp Cat, eles se deparam com um grupo de soldados alemães. Os canadenses disparam primeiro. O Major atinge três soldados seguidos. Enquanto Cassie acerta os outros dois. Um dos alemães, não, estava morto. Apesar de seus ferimentos, ele pegou uma granada e lançou na direção de Léo Major. O Regimento Soudière abriu seu caminho em terra no dia D, na Praia Juno, no setor do exército britânico. Este é um dos quatro regimentos de língua francesa no exército canadense. Geralmente, os soldados franco-canadenses eram muito bem aceitos dentro do exército anglo-canadense. Eles eram soldados corajosos, seus oficiais eram excelentes, os regimentos lutavam bravamente em cada ação. Nas operações de rotina, os regimentos funcionam internamente em francês. O problema recai sobre o fato de que o exército canadense é uma instituição de língua inglesa, assim como seus aliados. Então, para além desses quatro regimentos, esses soldados precisavam falar inglês se quisessem ser promovidos para qualquer cargo superior. Então, se você falasse apenas francês, havia um limite para o quanto você poderia subir de cargo. Nas semanas seguintes ao dia D, os canadenses e britânicos têm dificuldade de capturar a cidade firmemente mantida de Caen, um centro estratégico de transporte fundamental para o avanço dos aliados e para impedir os reforços alemães. Perto do objetivo principal, no aeródromo de Carpiquet, disseram a eles que se preparassem para um enorme contra-ataque alemão, que as lideranças aliadas já esperavam. O soldado Léo Major se revelou um batedor e atirador de elite durante o avanço. Ele e os outros chaldiers fazem o reconhecimento do aeródromo perto de Carpiquet, em 24 de junho, quando uma granada alemã explode. A explosão derruba dois canadenses e lança estilhaços em chamas no rosto de Major. Os militares treinam para esses incidentes. Seu primeiro instinto é dizer para os companheiros que se protejam, para serem cuidadosos, porque uma granada explodindo é como ter uma marretada na cabeça. O outro batedor leva Major de volta ao posto de atendimento para receber cuidados. No hospital, os médicos trabalham para salvar a visão de Major, mas o dano é grande. Os médicos fizeram o que podiam. Eles limparam as feridas, puseram compressas nos olhos dele e, depois de um exame, descobriram que ele havia perdido cerca de 80% da visão do olho esquerdo, mas, felizmente, o seu olho direito foi salvo. A avaliação do médico é evidente. A guerra acabou para Léo Major. Eles o enviarão à Inglaterra e de lá para sua casa, no Canadá. Os médicos são oficiais. Ele não tem escolha. Ele tem que obedecer. Mas, cerca de dois meses depois, Major aparece repentinamente com seu regimento, que conseguiu avançar mais na França. Léo Major era um soldado em primeiro lugar. Eu não sei se ele ficou muito incomodado com isso, porque ainda tinha um olho bom e ele disse que era um atirador de elite na época e só precisava de um olho para realizar sua profissão e seu trabalho. Apesar da limitação, seus oficiais decidem que ele pode ficar. Não tinha como esconder. Eles haviam perdido muitos soldados. Precisavam de homens como ele. Nós não devemos nos esquecer que Léo era um dos melhores atiradores do exército canadense e precisavam dele. No final de outubro, o regimento Chaudière tinha avançado pela França, através da Bélgica e pela fronteira ao sul com a Holanda. Eles se preparam para tomar Otzburg, uma pequena cidade ainda ocupada por forças alemãs, que deve ser liberada para garantir o acesso ao porto da Antuérpia. O soldado Léo Major se encontra com seu comandante, o Major Gustave Taché-Rou. Léo Major uma vez disse que o único oficial no exército canadense que o respeitava era o Taché-Rou. Alguns diziam que Léo tinha um pequeno problema com a autoridade. Uma relação de confiança se desenvolveu entre... Isso permitiu que ele ficasse no regimento. Na batalha perto de Otzburg, eles perderam o contato com um pelotão de soldados. De acordo com o relato, Taché-Rou pede a Major para encontrar 50 zumbis. No início eu duvidei da história, porque nós não pudemos encontrar nada nos diários de guerra, mas então quando pesquisamos mais a fundo, descobrimos que poderia ter havido uma patrulha no dia 22 de outubro. Porque tudo o que ele descreve, como estar perto de uma ponte destruída, estar perto de um corpo d'água, tudo se encaixa na patrulha do dia 22 de outubro. Major anda silenciosamente pelas ruas, em busca dos homens desaparecidos. Ele sobe até o segundo andar do prédio, esperando que a altura o ajude a localizar seus companheiros. De seu ponto elevado, ele vê um grupo de alemães dormindo em covas rasas abaixo, guardados apenas por sentinelas. De repente, Léo Major toma uma decisão. Se um batedor visse um grande número de soldados inimigos, geralmente este mesmo batedor precisava retornar ao quartel-general e informar o seu comandante. Nesse caso, parecia que o Major estava querendo resolver as coisas por conta própria. Major se move lentamente na direção de um vigia alemão. Antes que o sentinela possa gritar, o soldado canadense o faz prisioneiro. Major então usa seu refém como isca e logo captura a segunda sentinela. Com os dois guardas desarmados, Major exige que ele os leve até seu comandante. Me levem ao comandante. A pequena tropa vai até o oficial alemão. Eles devem ter dito que eram soldados do exército regular alemão e não da SS. É nesse momento que Major avança para capturar o grupo todo. Ele pondera que se controlar o cabeça, o resto do corpo seguirá. Assim, ele faz com que o oficial incite seus homens e os ordene a se render. Parece funcionar. Os soldados alemães permanecem imóveis. Até que um ignora a ordem e corre para pegar sua arma. Outubro de 1944. Perto de Augsburg, na Holanda. O soldado canadense Leo Major usa um oficial alemão capturado para obrigar seus homens a se render. O plano de Major parece funcionar até que um soldado inimigo pega sua arma. Major era conhecido por ser um dos melhores atiradores no exército canadense. Ele mata o alemão sem hesitar. Mãos para cima! Isso manda uma mensagem clara para os outros. Quando ele atira e aponta para os outros, eles erguem as mãos sobre as cabeças e começam a andar. Quando se analisa mais especificamente as circunstâncias dessa ação, tudo se encaixa. Ele estava lá, ele fez os prisioneiros, mas não sozinho, porque era uma patrulha dos fuzileiros da rainha junto com seus outros companheiros do regimento de La Juguère. Mas ele fez um grupo de prisioneiros e ele se comportou muito bem, eu acho. Com o acirramento dos combates, as linhas alemãs colapsam e os canadenses seguem em frente, em direção à Holanda. O povo holandês está grato, mas muitos estão sofrendo. A Holanda foi ocupada em maio de 1940, mas de 42 em diante, quando os alemãs começaram a perder, a vida ficou difícil nos momentos finais, como em 44 e 45. Estava difícil na parte ocidental da Holanda, não havia comida, houve muito terror com a ocupação alemã. As pessoas viviam com medo e com fome. Como soldados aliados, os canadenses são recebidos alegremente pela população local. Os soldados canadenses eram os libertadores, então eu acho que os holandeses ficavam eufóricos ao vê-los, bastante felizes, porque eles traziam liberdade. Eles perseguiam os alemães e traziam a libertação com eles. Em novembro, o soldado Léo Major assume a dianteira, enquanto ele e seu regimento marcham em direção à cidade holandesa de Nijmegen, liberada durante a operação Market Garden pelas forças americanas. Os rapazes canadenses eram muito populares porque lutavam pela nossa liberdade, mas também traziam riquezas com eles. Eles traziam meias de nylon, eles traziam chocolate, tinham cigarros, então seriam caras populares para você alojar em casa. É nesse momento que Léo Major conhece uma enfermeira holandesa chamada Antoniette Slimpenbik. Ela era de família católica e o pai dela era um oficial aposentado do exército holandês. Então essas duas coisas se combinaram. Ela serve de uma família de militares católica e o Léo de origem católica, talvez tenha sido assim que eles se conheceram, mas não temos certeza. Os canadenses passam o inverno na Holanda mantendo suas posições. Mas para acabar com a guerra, os aliados devem continuar seguindo para Berlim. Em 26 de fevereiro de 1945, todas as quatro companhias do regimento Scholdier começam uma série de ações ofensivas em direção a um vilarejo chamado Rowland. Os canadenses e os britânicos agora estão a leste do Mass, ou Rio Moza, e agora lutam dentro da fronteira original com a Alemanha. Essa é uma região conhecida como Renânia. Os alemães consideravam a Renânia como uma espécie de zona de segurança. O Reno é uma grande barreira natural, mas eles queriam retardar o avanço dos aliados o máximo possível já do lado oeste do Rio Reno, pois assim os alemães poderiam evacuar o maior número possível de divisões na margem leste do Rio Reno. Isto muda a natureza do combate. Por anos, os alemães lutaram em territórios estrangeiros. Agora, eles estavam lutando em solo alemão. Eles entendem que agora estavam lutando por suas famílias e por seus lares. Conforme a Companhia D do Regimento Chaudière passa pela Companhia B, eles avançam para cerca 90 metros de outro vilarejo alemão. Quando as pesadas barragens de artilharia aliada cessam, soldados inimigos surgem de trás de um prédio com o que parecem ser bandeiras brancas. Enquanto a Companhia D se move para aceitar a rendição deles, um ninho de metralhadora alemã abre fogo. Tanques inimigos aparecem de trás de um prédio e também atacam. O comandante da Companhia D recua e tenta se entrincheirar. Mas eles ficam aquados sob o fogo de morteiros alemães. O contra-ataque inimigo força a Companhia D a recuar. A Companhia D retorna à ação mais tarde naquela noite para capturar o mesmo vilarejo alemão que havia frustrado a Companhia D mais cedo. Com o uso de granadas e de suas submetralhadoras Stan, os Soldiers avançam e eliminam os alvos restantes para capturar o vilarejo de Hollen. Ao final da ação, mais 25 prisioneiros de guerra alemães são capturados. O sucesso dos Soldiers permite que outros regimentos continuem os seus ataques. No fim da Operação Blockbuster, os canadenses e outras forças aliadas avançarão cerca de 32 quilômetros da Alemanha adentro. Mas o dia 26 de fevereiro se mostrará custoso ao longo de toda a linha aliada. O primeiro dia da Operação Blockbuster foi um dos dias mais mortais em toda a guerra para o exército canadense. Ele foi tão mortal quanto qualquer combate na Normandia. Isso é notável, considerando que poucas pessoas sabem sobre essa importante batalha. No dia seguinte, o soldado Léo Major e membros do Regimento de la Chaudière trabalham com o capelão Joseph Archibald da Cor. Um dos mais importantes papéis para o capelão é lidar com a morte, realizar a extrema unção, garantir que os corpos sejam tratados com dignidade. Isso é muito importante para a moral deles, saber que eles serão tratados com respeito se morrerem. Major e outros pegam os corpos canadenses e soldados alemães mortos na batalha e os carregam para serem transportados. Léo sobe na traseira do veículo e fica entre os corpos. Ele pega um cigarro e o acende. Ele tenta mascarar o mau cheiro dos cadáveres. Mas enquanto o veículo se afasta, uma enorme explosão ocorre. 27 de fevereiro de 1945. Depois de lutar dentro da fronteira alemã perto do vilarejo de Holland, o soldado canadense Léo Major é lançado de seu veículo depois que este passa sobre uma mina. Ele cai na estrada inconsciente. Toma a tatura. Quando ele desperta, um médico trata seus ferimentos. Ele fraturou os dois tornozelos, várias costelas e três vértebras da coluna. Major pergunta sobre os outros. O veículo de transporte passa sobre uma mina alemã antitanque. A explosão é tão intensa que mata instantaneamente o motorista e o capelão do regimento. Major tem sorte de estar vivo. mais uma vez, o médico diz para ele que é o fim da guerra, que ele vai voltar para casa. Léo se recusa. Ele quer continuar combatendo. Não, não, para, eu tenho que continuar. Cerca de uma semana depois, Major descobre que os médicos acham que ele está forte o bastante para ser levado à Inglaterra. Determinado a retornar ao seu regimento, ele furta um sobretudo para esconder o volume dos gessos e foge. Léo Major pede carona para Najman. Deixar o hospital sem permissão era a mesma coisa que desertar de sua unidade. Você se torna um desertor e isso significa que você pode ser considerado culpado de deserção perante a corte. Mas Major está empenhado em ficar na Europa e a continuar no combate. Ele não quer ser enviado de volta para casa. Ele se aproxima da porta de uma casa holandesa e bate. Major consegue reencontrar a enfermeira holandesa Antoniette Sleepy and Beek que havia conhecido antes. A família dela permite que ele fique e Major se recupera de seus ferimentos sob os cuidados de Antoniette. Eu acho que Léo se identificou muito mais com a sociedade holandesa do que um soldado ou militar que nunca esteve alojado com um civil antes. Então ele fica ali por um longo período de tempo e eu acho que isso o transformou. Pouco tempo depois de chegar à casa de Antoniette ele pede um serrote ao pai dela. Ele o pega e corta o gesso fora. Léo era um cara muito durão. Dentro de um mês Léo Major se recupera o bastante para se juntar ao seu regimento. Reza a lenda que quando ele se despediu de Antoniette ele disse eu vou libertar a cidade para vocês especialmente para você. Então eu acho que eles eram bem próximos. Mais uma vez o soldado consegue se livrar de grandes problemas. Eu acho que ele chegou para o seu comandante e disse eu conheço essa família fiquei com eles antes posso me recuperar lá? Eu acho que é plausível. Nijmegen a base onde os canadenses passaram grande parte do inverno caiu em mãos aliadas em setembro de 1944 durante a operação Market Garden. Rotas de suprimento vindas do sul permanecem abertas para levar munições fornecer alimentos e suprimentos médicos para os soldados aliados e para libertar a população da Holanda. Mas para as partes da Holanda que continuam sob ocupação nazista a situação é terrível. Houve um bloqueio ferroviário. Os alemães tinham um sentimento de vingança desde Market Garden então não deixavam passar muito combustível e comida para o oeste que era a região mais populosa da Holanda. E o inverno foi rigoroso em 1944 e 1945 então o transporte rodoviário e especialmente o transporte fluvial foi bastante afetado. Essa combinação levou a essa situação. Não havia alimentos indo para as grandes cidades e as pessoas começaram a passar fome então chamaram de inverno da fome ou hunger winter em holandês. Especialistas estimam que muitos sobreviveram com menos de 500 calorias por dia. Cerca de 20 mil pessoas morrem durante o inverno da fome. Parte do plano para restaurar linhas de suprimentos seguras inclui liberar a cidade de Zubten. Os estrategistas aliados esperam que os alemães percebendo a derrota recuem. No entanto imediatamente se torna claro para as forças canadenses que os alemães não abandonaram Zubten. Conforme eles avançam se deparam com a resistência de ninhos de metralhadoras armas antitanques e atiradores de elite. E dei cobertura! Eles precisam liberar a cidade quarteirão por quarteirão casa por casa. O soldado Léo Major decide que precisa de um local mais elevado e entra em um prédio próximo. Uma vez dentro do prédio Léo Major encontra quatro soldados alemães contra os quais ele abre fogo. Então ele sobe as escadas e se depara com mais dois soldados alemães. Ele os mata imediatamente. com a casa segura Major vai para o sótão para localizar os atiradores inimigos que atacam os soldados canadenses nas ruas. Cauteloso para não atrair a atenção inimiga ele procura qualquer sinal de movimento nas janelas próximas. Quando vê o clarão de um disparo ele mira e atira. Abril de 1945 na cidade holandesa de Zubten os atiradores nazistas mantém as tropas canadenses aquadas nas ruas enquanto as forças alemãs continuam ocupando a cidade. Os canadenses relatam que esses soldados são bastante jovens mas também inflexíveis. no final da guerra alguns dos combatentes mais fanáticos eram os da juventude hitlerista garotos que não sabiam nada a respeito do terceiro Reich garotos que haviam sido doutrinados por anos com a ideologia nazista. Para eles a única razão para se viver era o Forer e o Reich. Atiradores canadenses como o soldado Léo Major tentam localizar os atiradores de elite alemães. A batalha por Zutphen se tornou muito longa durou cerca de quatro dias de um combate nas ruas onde os canadenses tiveram que designar uma divisão inteira para liberar a cidade dos inimigos. Os canadenses finalmente concluem a liberação de Zutphen em 8 de abril e as baixas são grandes. Os canadenses avançam rapidamente para libertar a Holanda porque o povo holandês está faminto. Os canadenses tentam levar o alimento necessário mas precisam levar em conta a vida de seus próprios soldados. Especialmente agora que todos sentem que a guerra está chegando ao fim. Mas é bom lembrar que as forças canadenses e as forças aliadas não estavam lá para aliviar o sofrimento do povo holandês elas estavam lá para matar os alemães. Eles estavam ocupada pelos nazistas um centro de transporte estratégico no norte da Holanda. Gustav Tosharro precisa encontrar um equilíbrio liberar a cidade mas minimizar as baixas do regimento. Tashero pensou lembre-se que este era um cara jovem com trabalho exigente era tenente coronel e comandante do regimento ele disse não teremos outra Zupven terei uma barragemagem de artilharia pela manhã. O problema é que Isvola é a capital da província de Overissell e lar de 50 mil civis. Um ataque de artilharia custará vidas holandesas e deixará a cidade em ruínas. Tashero quer descobrir um jeito de reduzir os custos humanitários deste plano. Ele decide enviar dois batedores. Foi uma atitude humanista porque Gustav disse verifiquem quantos alemães ainda estão lá e onde estão. Eles estão entrincheirados? Estão recuando? Faça contato com a resistência holandesa. Pergunte a eles o que está acontecendo e volte aqui e me informe. Tashero pede que voluntários entrem furtivamente em Isvola, mas acrescenta que pode haver pouca chance de retornar dessa missão. Como esperado, ninguém se voluntaria. Todos sabem que a guerra está acabando. Ninguém quer morrer agora. as holandesas permanece. Lill Major se voluntaria e seu grande amigo Willi Arseneau também. Ele tem sido seu companheiro como atirador de elite desde os desembarques. Naquela noite, Major e Arseneau partem sob o manto da escuridão. Conforme se aproximam da cidade, eles identificam um posto avançado alemão. Eles decidem se esgueirar por trás dele para surpreender os defensores. Depois de abrir fogo com suas submetralhadoras Sten, os amigos conquistam a posição, mas dois alemães escapam e correm em direção à cidade. Após a ação, Léo Major percebe que as mãos de Willie Arseneau estão visivelmente trêmulas. Liu vinha notando que Willie parecia estar sofrendo de fadiga de combate. O Major pede que ele fique imóvel, mas ele se recusa. Sim, eu estou bem. Então, ambos partem para Zeuoli. Os canadenses sabem que agora precisam se mover rapidamente, porque os alemães em fuga certamente soarão os alarmes. Em um cruzamento, Major segue à frente de Arsenal e rasteja na direção de uma vala para vigiar a estrada. Mas ao se aproximar dele, Arsenal entrega sua posição. O silêncio é obviamente essencial durante o reconhecimento. Infelizmente para Willie, enquanto estava cruzando a estrada, ele se atrapalha com suas granadas e faz algum barulho. Então tiros rompem o silêncio. Abril de 1945, o soldado Léo Major e o cabo Wilfred Arsenal se aproximam da cidade holandesa de Svold, na escuridão da primavera. Mas um pequeno ruído alerta os defensores alemães para a presença deles. Tiros alemães enrompem e atingem o cabo Arsenal. Major ouviu cair. Imediatamente ele soube que seu melhor amigo estava morto. Ele se sentiu culpado por não ter falado para ele continuar na retaguarda. Major localiza a fonte dos disparos e mata dois. Os outros recuam rapidamente. Major retorna para o cadáver de Arsenal. Ele pega a arma de Arsenal, sua munição e suas granadas. Liu estava furioso e triste naquele momento. E mesmo assim ele decide avançar e libertar Zewoli. Ele levanta e vai em direção a cidade bastante determinado. Ao entrar na cidade sozinho, Major lança um ataque contra outro posto avançado alemão. depois de matar os ocupantes, ele reúne suas armas. Ele espera ter armas para dar a resistência holandesa caso os encontre. No meio da noite, Leo Major provavelmente encontraria somente tropas inimigas. A maioria dos 50 mil civis na cidade estavam em casa por causa do toque de recolher. Então seria muito difícil que eles encontrassem membros de resistência no meio das ruas. Enquanto caminha, Major tem uma ideia. Seu plano era bem simples. Ele queria criar o caos dentro da cidade para que os alemães e a população local pensassem que as tropas estavam invadindo. Enquanto corre por uma fileira de casas abandonadas, Major atira granadas pelas janelas. A explosão expulsa os defensores alemães que ele consegue surpreender e desarmar. Então Major os envia com as mãos para cima para fora da cidade na direção das linhas canadenses. Ele acredita que seu comandante colocou soldados canadenses perto da cidade caso ele precisasse de ajuda com os prisioneiros. Lill não tinha como saber se os soldados alemães se renderiam aos canadenses. Mas se ele quisesse criar o caos e libertar a cidade ele tinha que se livrar deles. O diário de guerra do regimento não registrou nenhum prisioneiro. Então os soldados inimigos provavelmente desapareceram na escuridão. Noite adentro Léo Major precisa de um local seguro para consultar seu mapa e se reagrupar. Ele mais tarde se lembraria de bater nas portas das casas holandesas. Durante a ocupação receber uma batida em sua porta no meio da noite era algo a se temer. Eu acho que os alemães faziam isso. O serviço de inteligência e a Gestapo vinham à sua casa e te arrastavam para fora. Quando não há resposta ele entra à força. Apesar de os moradores se assustarem com um soldado fortemente armado e usando um tapa-olho ele logo os tranquilizava. As pessoas o reconheciam imediatamente como soldado canadense. Isso foi bem esperto porque atualmente as pessoas falam muitas línguas mas nos anos 40 a maioria dos holandeses só falavam holandês talvez alemão mas poucas pessoas falavam francês ou inglês então simplesmente se comunicar com um distintivo que dizia Canadá era muito eficaz. Ótimo vou voltar para as ruas importunar esses nazistas safados. Depois de ficar alguns minutos Major retorna para sua patrulha nas ruas. ele conseguirá avançar pela cidade sem ser pego por horas mas a qualquer momento qualquer movimento no escuro poderia ser fatal. de abril de 1945 na região central da Holanda o soldado canadense Léo Major do Regiment de La Chaudière vaga pelas ruas de esvoo. Ele precisa fazer contato com a resistência holandesa para informá-lo sobre uma barragem de artilharia prevista para ocorrer pela manhã. Sua patrulha começou mal. Seu melhor amigo foi morto assim que entraram na cidade. Agora sozinho no escuro Major avista silhuetas se aproximando. Lio Major sabia que havia um toque de recolher na cidade. Ele sabia que as tropas alemãs eram normalmente as únicas a andar pelas ruas, mas nunca se sabe. Quando ele encontrava alguém tinha que reagir rápido. É aliado ou inimigo? Olá. No escuro ele ouve a voz de uma mulher falando em inglês e em francês. Me chamo Léo. Estava procurando vocês. Ele encontrou os membros da resistência holandesa. Isto é exatamente o que ele precisa. Como é um forasteiro ele não conhece a cidade. Ele atirou e explodiu coisas pela cidade para criar um caos aleatório. Talvez agora ele consiga informações sobre a localização das tropas alemãs para atingi-las mais efetivamente. Major dá as coordenadas aos membros da resistência e entrega a eles as armas que pegou. Boa noite e boa sorte. Um dos alvos é o quartel general da Gestapo, o centro de controle nazista na cidade de Svoul. Todo caráter supressor e repressivo dos nazistas era aplicado pela Gestapo e pelo serviço de inteligência. Mas a Gestapo era mais uma agência de fiscalização e o serviço de inteligência era mais voltado para coletar informações. A Gestapo não era uma organização muito grande, porém, era muito temida, tinha muitos informantes. e essas eram as pessoas que batiam na sua porta no meio da noite e você nunca mais era visto. Então eles eram muito temidos e odiados na Holanda e eu acho que com razão. Durante a noite o prédio que abriga as forças de segurança fica em chamas. Não fica claro quem é o responsável. Alguns relatos dizem que Major ateou o fogo ou insistiu para que os membros da resistência o fizessem. Mas isso também se encaixa em outro padrão. Qual é o melhor jeito de destruir as provas de todas as coisas que você fez de todos os delitos da sua organização? A melhor forma é queimar tudo isso, matar os prisioneiros, queimar seu escritório. E foi isso que fizeram não só em Zouli, mas em outras cidades na Holanda também. É seu comandante do regimento Shoudé, o tenente coronel Gustav Toshahol. Lil Major estava exausto, mas ele tinha que informar Tashahu o mais rápido possível antes que o exército canadense atacasse a cidade. Mas ele não queria sair sem o corpo de seu amigo Willy. Por isso ele pede a ajuda da resistência holandesa. De volta ao quartel general do regimento Toshahol se prepara para lançar o ataque de artilharia. ele não sabe que a cidade está em mãos holandesas. Arsenal e Major não retornaram e ele supõe que foram mortos ou capturados. Como qualquer líder militar com um objetivo Toshahol a tomará pela força. Então a distância um veículo se aproxima. Léo Major retorna com notícias sobre a retirada alemã e o corpo do Cabo Arsenal. O fato da cidade estar em mãos holandesas não significa que as vidas canadenses foram poupadas, mas também as dos civis. Combater em um ambiente urbano é mortal para ambos os lados, mas também é mortal para os civis. Com esta informação, a barragem é cancelada. Os soldiers avançam para a cidade para eliminar qualquer alemão restante. Svoul é liberada sem um único tiro. Mais tarde, naquele dia, os moradores se juntam aos canadenses nas ruas para um desfile improvisado. Léo Major sobrevive à guerra e retorna ao Canadá. Por sua bravura em Svoul, ele é condecorado com a medalha de conduta distinta. A citação diz, sua iniciativa pessoal, sua intrépida coragem e total descaso pela sua segurança pessoal, foi uma inspiração para todos nós. A MCD é a segunda maior condecoração por bravura no exército canadense e raramente é concedida. O cabo Wilfrid Arsenal foi postumamente condecorado com o leão de bronze holandês para honrar seu papel na captura de Svoul, sem a morte de civis. Em 1950, quando explode a guerra da Coreia, Léo Major volta a se alistar. Ele recebe a segunda medalha de conduta distinta por bravura diante da morte. O fato de Léo Major ter sido condecorado com a MCD duas vezes significa que ele era excepcional. Ele era corajoso, quase ao ponto de ser imprudente, e provou isso mais de uma vez. Eu acho que Léo Major é um verdadeiro herói. Para mim, ele é o caro. Eu acho que nós, como holandeses, devemos a ele muita gratidão por libertar nosso país, não sozinho, não apenas Oli, mas participando desse enorme esforço para eliminar os fascistas, os nazistas que ocuparam nosso país. Mas a Alemanha ainda não se rendeu. E o Regimento Scholder volta a combater para continuar a libertação da Holanda. A guerra na Europa continuará por mais 24 dias.